Fala, YouTube! Você gosta de dramas de família? Então fica aí que hoje a gente vai conversar sobre mais um filme desse estilo. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo... Abaixo da Crítica! Bom, YouTube, um episódio de conversar sobre Como Nossos Pais, um filme dirigido por Laís Bodansky, estreando Maria Ibeiro e Paulo. Antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite para você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais, que é um mundo do cinema, se inscreva aqui no canal. Tem vídeos novos sobre esse tema quase todo dia. E, claro, se você já é inscrito, não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui. Então, Como Nossos Pais, acompanha a história da Rosa, uma mãe de classe média que está lutando contra o seu casamento que entrou num ponto de sagnação ao mesmo tempo que ela descobre que seu pai biológico não é realmente quem ela pensava. Então, realmente, é um filme bastante interessante do cinema brasileiro, e tem uma abordagem muito característica dos dramas familiares. Me lembrou, inclusive, bastante aquele filme com a Meryl Streep é August Austen Counting, que eu acho que é álbum de família em português. E também me lembrou um pouquinho de outros filmes, como o do Linklater, no seu retrato de vários romances que acontecem na narrativa. A direção aqui é da Laís Bodansky, que eu acho que ela faz um trabalho competente, mas, em geral, acho que também é a maior falha do filme. Tem um trabalho muito legal aqui de cinematografia, de construção da fotografia do filme, que é muito bonita. Mas o filme todo remete à questão de fotos, à questão, realmente, de estruturas paradas e estáticas. Não há muito movimento de câmera aqui. E eu acho que isso é muito prejudicial para a narrativa. Eu acho que a condução da narrativa em si principal falta ímpeto, falta vigor, assim, de realmente colocar um ritmo satisfatório para o público, em geral. É um filme extremamente lento aqui, como nossos pais. E eu acho que isso prejudica demais a mensagem que ele está tentando passar, apesar de ser uma mensagem muito bem escrita e muito bem atuada. Com um maior movimento de câmera, com uma maior participação da direção dentro da condução do filme, ter sido um trabalho mais interessante, apesar de que, como eu já disse, a cinematografia em si, a parte de fotografia do filme, é muito bonita. Nas atuações, temos uma atuação excelente aqui da Maria Ribeiro, como a Rosa, a protagonista do filme, realmente. Ela tem um conflito interno muito forte, gerado por várias situações externas apresentadas para ela. Então, como é que ela processa, realmente, a informação ao seu redor, como ela deixa de ser uma pessoa passiva dentro da sua própria vida para tomar, realmente, as rédeas e o controle, novamente, dela faz um personagem, realmente, que é bastante interessante, e, de longe, o melhor personagem aqui desse filme. Nós também temos o Paulinho Vilhena aqui, que eu, particularmente, não gostei da atuação dele. Eu achei que ela ficou um pouquinho desmotivada, não sei se fosse uma questão de roteiro, mas era um personagem muito raso para ser um contraponto à Rosa, que estava sendo apresentado ali pela Maria Ribeiro, como sua esposa. Não acaba não conseguindo vender o relacionamento dos dois. É meio incompreensível, porque os dois teriam se juntado em primeiro lugar, e como é que eles teriam sido um casal, se não por uma gravidez acidental, ou algo do tipo. Realmente, não tem aquela paixão, não tem o amor, não tem nem um tipo de resquício de um relacionamento que poderia, em um momento anterior, ter sido saudável. E eu acho que boa parte disso é por uma apresentação aqui do personagem do Paulinho Vilhena, que é extremamente unidimensional, na minha opinião. Na questão do roteiro, o filme tem temas interessantes, ele retrata pontos polêmicos com muita sutileza e muita delicadeza, que eu achei. Uma execução muito acertada e que favorece muito a mensagem do filme, mas, de novo aqui, ele não favorece em nada o ritmo. Tem um momento desse filme, uma sequência que eu gosto muito, que quase me lembrou o filme do Linklater, que é a personagem da Rosa andando na praia com outro homem, conversando e tal. Uma cena muito mais interessante que essa do filme, até porque ela tinha mais dinâmica, mais movimento, mais acompanhamento da câmera, em relação realmente aos personagens. E era um momento de catarse dentro do filme, que eu acho que funcionou muito bem. Mas, em geral, esse filme, ele falta alguma coisa. Parece que ele é estruturado em quatro atos, e não três, assim, meio esquisito. Como ele muda de foco repentinamente, assim, eu acho que talvez um pouco pelo roteiro, mas, como eu já disse, o grande problema para mim é que esse filme foi a questão do ritmo. Então, como nossos pais, é um drama eficiente, com uma mensagem muito bacana e bem estruturada, com delicadeza, mas falta aqui um impulso da direção para conseguir realmente que esse filme seja mais eficiente, mais engajante, além de personagens, talvez, um pouco mais envolvidos, com exceção da protagonista, a Rosa, que é extremamente bem estruturada. Então, como nossos pais, vai receber a nota 6,5 em 10. É um bom filme aí, se você gosta desse tipo de filme de drama familiar, com certeza vale a pena assistir. Então, é isso aí, YouTube. Se você gostou do vídeo, clica aqui na marca d'água para se inscrever no canal, dá um joinha, que eu ajude bastante, que eu trouxe a série inscrito mais que teve com o mundo do cinema e esse comentário, se você gostou de Como Nossos Pais, se você não gostou, eu gostei muito válido desse YouTube. Até a próxima.